Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje eu estou aqui para falar para vocês que depois de muito, 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 muito tempo eu estou voltando aqui com o canal. Gente, quem não sabe por que eu estou sem gravar e tudo mais, é gente, é porque eu estou sem criatividade e eu tenho aulas presenciais, então está sendo bem difícil para mim. Então, gente, hoje, hoje ainda mesmo, depois que eu baixar esse vídeo e passar algumas horas, eu vou gravar um vídeo do aniversário da minha prima, que o nome dela é Jasmine. Acho que vocês conhecem ela, não sei se eu já postei ela aqui no canal. Então, gente, eu estou pensando em trazer alguns vídeos antigos que eu já tinha gravado. Quem não sabe, né, eu não sei botar cards, mas eu vou pedir para o meu primo botar, está aqui, aqui, né, no vídeo, e eu vou pedir para ele botar. Então, gente, eu vou pedir para ele botar nos cards um vídeo muito antigo, acho que de 4 anos atrás, que eu estava vendo, 4 anos atrás, eu estava vendo e ele estava com a participação do vídeo. Quem estava jogando era ele, e meio que o celular estava bugando, porque era outro celular, não é esse daqui que eu estou gravando agora, agora nesses dias. Então, gente, o aniversário da minha prima vai ser daqui a algumas horas, e eu vou trazer conteúdo de novo aqui para o canal. E os conteúdos antigos, né, que tipo, de Minecraft, que eu já joguei, e outros conteúdos de jogos, né, eu vou estar trazendo aqui para o canal. E eu também vou estar com a participação do meu primo, se ele quiser me ajudar, porque algumas eu vou prestar ajuda dele, porque eu não sou muito boa em jogos. Então, gente, era só isso. Um beijo bem grande para todos vocês, e tchau!